Tanto tempo vivi procurando emoções Me perdendo ao sabor das paixões Quanta loucura Me marquei, me rasguei Sem pudor me entreguei Louca aventura Tanta estrada pisei Tanta gente encontrei Por caminhos que sabe a razão Não dão em nada Me paguei com a dor Procurando o amor Da forma errada Preciso encontrar em mim Um jeito pra te dizer Me faz um chamego Me tira esse medo Que quero Duvidar por você Preciso encontrar em ti Certezas Venha Venha Se entregue pra mim Corpo e alma Pra ver se esse medo Se acalma Nessa paz Quase já esquecida Venha 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 Me mostre Que o amor Vale a pena Tome conta de mim Entra em cena Que me traga E me traga Esperança Lutar Lutar E tentar Lutar Me curar E me fazer Feliz Feliz Venha Venha Entregue pra mim Corpo e alma Pra ver Pra ver se esse medo Se acalma Se acalma Nessa paz Quase já esquecida Venha 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 Me mostre Que o amor Vale a pena Tome conta de mim Entra em cena E me traga E me traga Esperança Bendeira Venha Me mostre Se o amor vale a pena, tome conta de mim, entre em cena, e me traga esperança perdida.